Sabre Feminino De Andréia à esquerda, Lemos à direita É a final do Sabre Feminino que você acompanha aqui ao vivo, direto do Rio de Janeiro Vai avançando De Andréia, arregaçando a pista Lemos, ataca a ponto para De Andréia, abre o placar, 1-0 Autoriza a arbitragem, recomeça o combate, avançando Lemos, cai no vazio De Andréia, agastando a pista Empurrando Lemos até a linha de 2 metros, tentativa de finalização de ataque, irada acontece Ataque para a resposta, ponto para De Andréia, 2-0 Autoriza a arbitragem, recomeça o combate Movimentação próxima ao centro de pista, vai empurrando Lemos de Andréia, cai no vazio o ataque Tentativa de recuperação, parada a resposta, ponto para De Andréia, 3-0 Mais uma vez, vai avançando De Andréia Não finaliza o ataque, ataque agora da direita de Lemos Abre o placar, o seu primeiro ponto, 1, Lemos, 3 de Andréia Ataque não, cai no vazio, retorna De Andréia, vai encurralando Lemos para o fundo da pista Linha de metros, sai da pista, ponto para De Andréia 5-0 é o placar desta final do Sabre Feminino, categoria até 11 anos Aí está grande para 11 anos, acho que é 13, mas em todo caso vamos lá, continuando transmitindo esta final do Sabre Feminino Você tem 6-0 de Andréia Vantagem do placar Lemos não consegue remercer a situação Vai para o primeiro intervalo, agora uma luz só para Lemos Abre 1, Lemos, 6 de Andréia A desempenada básica, autoriza a arbitragem, recomeça o combate, cai no copo, retorna, resta o ponto para Lemos, 2-6 É a final do Sabre Feminino 11 anos Vai autorizar a arbitragem, recomeça o combate Ataque, nada disso está valendo, foi simultâneo, permanece 6-2 o placar Retoma, avança De Andréia O ataque, ponto para De Andréia, confirmado pela arbitragem, 7-2 A desempenada básica de Lemos, autoriza a arbitragem, recomeça o combate, vai gastando a pista de Andréia, empurrando novamente Pede alto, Lemos diz, não ouvi, não entendi, não comecei Mais uma vez, autorizado, dança no centro de pista Ataque não, ponto para De Andréia Oitavo ponto, intervalo de um minuto Um minuto de intervalo Tranquilas atletas do Esporte Clube de Pinheiros em São Paulo Que estão realizando a final do Sabre Feminino Um minuto de intervalo É o Sabre Feminino Precadete, parabéns a todos, obrigado O Sabre Feminino Precadete é torneio nacional, infantil campeonato brasileiro Em breve nós teremos a realização em Blumenau do Campeonato Brasileiro Precadete Precadete Juvenil 2012 Recomeça o combate, conquista o primeiro ponto nesse segundo tempo Lemos, Lemos, De Andréia Agora não consegue, ponto para De Andréia 9 e 3 Autoriza a arbitragem, recomeça o combate Vai avançando De Andréia Gastando a pista Lemos Ponto para De Andréia, confirmado pela arbitragem 10, De Andréia 3, Lemos Cai no vazio, ataque de Lemos Agora, ataque de De Andréia É o décimo primeiro ponto Vai conquistando, somando uma ampla e confortável vantagem no placar De Andréia Que nesse momento vence a final por 11 e 4 Está autorizado pela arbitragem, tentativa de ataque, nada acontece Vem retomando a pista De Andréia e currala Lemos o fundo de pista Ponto para De Andréia 12, De Andréia 4, Lemos Tentativa de ataque, cai no vazio Retoma, vai empurrando o Lemos para o fundo de pista Finaliza com luz vermelha Uma luz só para De Andréia 13 e 4 Muito próximo já de fechar o combate Atleta do Esporte Clube Pinheiros e São Paulo, De Andréia Tentativa de ataque de Lemos Simultâneo, assim tem de arbitragem Vai recomeçar as suas marcas Autorizadas pela arbitragem Avança De Andréia, cai no vazio Retoma, ponto para Lemos Uma luz só no arresto, luz verde 5, 13 Mais uma vez autorizado pela arbitragem Ataque não, contra-ataque sim Ponto para Lemos 6, Lemos 13, De Andréia Vai começando a encontrar um pouquinho de dificuldade para fechar o combate De Andréia O árbitro vai considerar o simultâneo Ambas em guarda Autorizadas para o recomeço do combate Avança De Andréia Ponto de De Andréia 14, 6 Mais uma vez autorizada Você tem aí Para de resposta Ponto para De Andréia Conquisto ouro da categoria Precadente 2012 Torneio Nacional Cidade do Rio de Janeiro De Andréia Do Esporte Clube Pieiros de São Paulo Medalha de Prata para Lemos E dentro de instantes Nós teremos as finais Da categoria Precadente E 11 anos também Do sabre masculino Não, é o sabre masculino e infantil Hoje é o infantil 11 anos Que está jogando É a última Transmissão Que estaremos realizando Aqui no Rio de Janeiro As outras Mais uma vez